Bem, pessoal, hoje a gente vai começar o terceiro módulo da disciplina, que é a parte de bacteriologia. A gente vai começar falando aí, justamente esse módulo, a gente aborda os principais gêneros de importância veterinária. Logicamente que muitos estão relacionados, desde o biose de segurança do alimento, está relacionado também, alguns são gêneros relacionados, causadores de zoonoses, também, qual tem espécie causadora de zoonoses. E a gente vai começar falando, de forma mais didática, a gente vai falar primeiro dos grãs positivos, depois a gente entra nas bactérias grãs negativas. Começando aí pelas bactérias de interesse veterinário, mas que são classificadas como grãs positivos, a gente vai ver os dois principais gêneros relacionados a cocos, hoje vamos falar de Staphylococcus e, seguinte, a gente fala de Streptococcus. O gênero de Staphylococcus, acredito que seja, muito conhecimento de vocês, pelo menos já ouviram falar com relação a Staphylococcus, a gente vai ver que a distribuição com relação a esse gênero, independente mesmo de espécies, que tem importância, tem características também patogênicas, e outras a gente vai ver que muita atividade de Staphylococcus, ela serve também, tem algum benefício com relação, principalmente, que compõe microbiota natural de pele, dos principais mamíferos e também aves. Então, o gênero de Staphylococcus, eles têm como característica geral, Sene, cocos grãs positivos. Ao lado do Streptococcus, são os únicos cocos grãs positivos relacionados a ter uma grande importância em várias áreas, como eu já citei, justamente a sua forma de cocos, que dá a característica esférica deles. E se a gente se lembrar de microbiologia básica, microbiologia geral, a questão do Staphylococcus, inclusive a própria denominação do gênero, está relacionada da forma como são observados na bacterioscopia. Então, na forma de cocos e arranjo do tipo Staphylococcus. Lembram disso? Na micro geral, que é justamente essa, como se fosse a formação desses grumos, encaixos, que dá essa característica aí, esse arranjo aí, de forma agrupada, de forma totalmente desordenada. Diferente dos Streptococcus, que é o próximo gênero que a gente vai abordar, que a apresentação desse gênero bacteriano é na forma de corrente, um do lado do outro, formando aí congestões na forma de corrente. Staphylococcus não, o arranjo de forma agrupada, totalmente desordenada, em forma de cachos, que dá, inclusive, a nomenclatura desse gênero. Os cocos, os Staphylococcus, são bactérias imóveis, então, ele não vai apresentar como anexo aí de parede celular flagelo, nem que são com relação a, então, maior dificuldade na questão de colonização. São bactérias aneróbicas facultativas. A maior parte dos Staphylococcus, ele tem propriedades com relação à fermentação, principalmente, a gente vai falar de água, da questão do manitol, da principal espécie, que é o Staphylococcus aureus, mas a maior parte delas também tem de atividade aeróbica, tá? Então, culturas de Staphylococcus, elas são facilmente empregadas, em decorrência de você, geralmente, a cultura aeróbica é a mais utilizada, tá? São bactérias que também não têm capacidade de esporulação, né? Então, o cocos, como o Staphylococcus, não são esporulados, a gente só vai falar de bactérias granapositivas, os Clostridium e também do gênero Bacillus, que aí a gente vai falar no mecanismo de esporulação, a gente vai relembrar aí, cartelista também, da microbiologia geral, que vocês viram lá com a professora Suzana, tá? Então, são bactérias que aí, então, tem como ambiente ideal, ou que é um ambiente ótimo de crescimento, justamente a atmosfera, onde você tem, justamente, concentrações de oxigênio. E se a gente relembrar alguns conceitos que vocês viram na microbiologia geral, a gente vai ver que bactérias que entram em contato, cujo tem ambiente de crescimento ótimo, um ambiente aeróbico, tá? Eles vão ver que a própria ação, a própria presença do oxigênio, para muitas bactérias, é um mecanismo danoso, que acaba, muitas vezes, a presença do oxigênio dificultando a sobrevivência, a manutenção, tá? No entanto, bactérias aeróbicas, elas secretam, né, produtos, frutos do seu metabolismo, chamados metabólitos, que fazem com que protejam a bactéria da ação, principalmente, de radicais livres, tá? Em decorrência da presença de oxigênio no ambiente. Parte dos estafilococos, né, com relação aos estafilococos, essas substâncias que vão proteger a bactéria pela ação danosa do oxigênio, principalmente pela formação de radicais livres e íons superóxidos, são justamente essas duas enzimas, tá? Só que, no caso do estafilococos, a única enzima que ela vai produzir é a catalase, tá? Então, a gente acaba classificando bactérias, gêneros bacterianos, pela presença, produção ou não desse tipo de enzima, tá? Então, dessa forma, a gente considera o estafilococos como sendo bactérias catalase positivas. O que significa isso? Que ela produz essa enzima catalase, tá? Inclusive, isso daqui é uma importante prova, né, de atividade com relação bioquímica aí, desse gênero, para diferenciá-los do gênero estafilococos e diferenciá-los do gênero estreptococos, que já vão ser catalase negativo, tá? Então, isso entra aí como metodologia diagnóstica para a gente diferenciar esses dois gêneros aí importantes na medicina veterinária, tá? Então, são catalase positivo e são oxidase negativa. Então, nesse outro caso, seria o inverso. Você não tem a produção da enzima oxidase, tá? Então, submetida à prova de oxidase, essas bactérias do gênero estafilococos, elas se comportam, onde não reagem à oxidase, dessa forma, eles dão um resultado negativo na prova. Então, assim, são classificadas como oxidase negativa. Tudo bem? Tá certo? Então, essas são as características gerais do gênero estafilococos. Quando a gente for abordar, né, com relação à rotina, com a metodologia de diagnóstico, tá? A gente vê aqui do gênero estafilococos e estreptococos, para você chegar nesse gênero, para você partir de uma amostra clínica, para você chegar no diagnóstico, se tem ou não tem estafilococos ou estreptococos, que o próximo gênero vai falar, é algo muito simples. A metodologia é muito fácil, né, e muito básica também. A própria bacterioscopia já te dá informações se é um gênero estafilococos ou estreptococos, tá? E muitas vezes, no máximo, a prova bioquímica, com uma catalase, você consegue chegar no gênero. Só que qual é o objetivo, principalmente da microbiologia veterinária? E abordando aí num ramo que é da microbiologia clínica. Você aborda espécimes clínicas na tentativa de identificar a possível causa daquela doença ou o envolvimento específico de um gênero bacteriano. Quando a gente aborda, por exemplo, recebe no laboratório, isso é muito bom, é válido a gente explicar para vocês agora no início, principalmente no começo da parte de bacteriologia, é que, por exemplo, você tem duas finalidades no caso de você fazer uma análise microbiológica. Digamos, a gente tem, por exemplo, uma aplicação com relação aqui à metodologia de diagnóstico para identificação de gênero bacteriano, seria a rotina num hospital veterinário que a gente tem aqui na universidade. Qual que é a demanda de diagnóstico microbiológico que te dá? Muitas vezes você é feito, coletado uma amostra biológica, uma espécie clínica, seja um suave, de um exudato, de uma lesão ou de um raspado de pele, de pelo, e enviado para um laboratório. O que que pode, qual que pode nortear a metodologia que o laboratório vai empregar? Primeiro, para identificar qual é o micro-organismo que pode estar envolvido ou causador daquela patologia que está se investigando, que se está analisando, que se está examinando. Outra forma que você tem é direcionar o diagnóstico para saber, eu quero saber se tem ou não tem envolvimento de uma espécie de estafilococos nesse tipo de amostra. Ao ponto do que a gente parte de uma amostra clínica, onde a gente quer detectar um possível agente etiológico, causador daquela, daquele processo doença, ou daquela lesão que pode estar se investigando a causa, a gente muitas vezes tem que fazer o quê? Estreitar ou abrir o leque de possibilidades? Tem que abrir, né? Porque você está trabalhando tanto bactérias gram-positivas como gram-negativas. Tá certo? Então, o que que geralmente você aborda, o que que você utiliza no início de metodologia? Um meio de cultura que te restringe essa análise ou que te amplifica as possibilidades aí de análise? Que abre o leque. Então, você usa geralmente meios de culturas não seletivos. O principal é o agar-sangue. Tá? Eu digo, estou explicando isso com relação, assim, dos objetivos, com relação à microbiologia clínica, principalmente, que o foco das aulas vão estar relacionados justamente à metodologia de diagnóstico. Tanto é que uma dessas, dos objetivos, se a gente for pegar lá o plano do curso, o plano de ensino, é justamente promover uma capacitação, demonstração justamente para o aluno, qual é a metodologia diagnóstica mais empregada, aplicada à medicina veterinária. Tá? Então, quem para a parte clínica, geralmente você tem essas duas possibilidades. Qual seria uma terceira área da atuação com relação à microbiologia veterinária? Controle de patógenos, por exemplo, envolvido em contaminação de alimentos. Então, muitas vezes, você pega que testar a qualidade, ou faz um exame de qualidade final no determinado produto de origem animal. Vamos pegar um exemplo, leite. Leite e derivados. Então, crescendo, por exemplo, envolvendo a questão da caprinocultura, leite de cabra. Fazer uma análise microbiológica da qualidade do leite que está sendo extraído e fornecido para a população humana. Então, aí você acaba limitando o seu diagnóstico, você não amplifica muito o leque. Você vai, quais são os principais patógenos que aí é regulamentado, por parte de leis aí federais, ou mesmo estaduais, municipais, de acordo com o critério de inspeção, quais são os principais patógenos envolvidos que relacionados à segurança do alimento. O que pode, muitas vezes, ser tais patógenos, como o satelococcus, está relacionado na transmissão de doenças veiculadas por alimentos. Então, o seu objetivo, daí no caso, é identificar se tem ou não tem determinada espécie específica ali daquela bactéria naquele alimento. Achei que você estava olhando para mim, ele está olhando para fora, ele não está. Então, vejam quais são os diferentes. Então, para cada objetivo, com a cada finalidade, você tem o emprego de uma metodologia. Então, o que eu vou focar mais é que, logicamente, a gente vai falar de estafilococcus, ele está como estrepto, ele está relacionado à contaminação, justamente, de alimentos. São importantes causadores, por exemplo, de inflamação de glândula mamária, em bovinos, em caprino, no caso de mastite. Ambas, a gente vai ver que existem espécies altamente patogênicas com relação a isso. Mas, nessas situações, a gente vai abordar também a característica clínica, de importância clínica que tem esses dois gêneros bacterianos também. Só para justificar o rumo que a gente vai tomar nessa aula. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação a essas características gerais? Não? Pode deixar o professor, por exemplo, em pares. Certo, pode ser em pares também. Pode ser. Pode ser também. Aí, aquela questão do diplocococcus, é da recente. Isso, isso. A questão do diplocococcus, por exemplo, tanto é que isso não é feito em nenhuma classificação, você não tem um gênero bacteriano específico, que toda vez na bacterioscopia você vai observar esse como a forma de, o arranjo de diplococcus. Não. Diplococcus é uma atividade, uma forma de arranjo que você pode visualizar, por exemplo, estafilococcus, estreptococcus, está muito relacionado, se a gente for lembrar na micro geral, essa questão de arranjo está relacionada à duplicação bacteriana. Então, por que que o estafilococcus, você tem essa formação de arranjos agrupados em caixos? Muitas vezes você pode até ter em pares. Porque quando você tem a duplicação, a fissão, no caso de uma bactéria, ela não tem um eixo específico, diferente do estreptococcus, no qual você tem um eixo transversal, no caso que você sempre vai ficar na forma, um do lado do outro. No caso do estafilococcus, você tem diferentes eixos, quando ocorre essa fissão de membrana plasmática e parede celular. Então, dessa forma, você tem formação de novos organismos, independente do eixo, fora, né? Eixo X, Y, por aí, em diagonal que for, formando essas projeções aqui, como se fosse cachos aí de uva, tá? E diplococcus, muitas vezes, você está pegando, acabado, por exemplo, de você observar uma duplicação bacteriana, daquela unidade celular. E ali você observa em pares. Mas está no início, você demanda mais tempo, geralmente você tem uma lâmina, formação a colônia bem maior. Tá? Tudo bem? Bom, aí como forma ainda de classificação das espécies, tá? Os estafilococcus, pela sua importância, e aí também relacionados a resultados de determinada prova, e uma dessas provas é o teste de coagulase, a gente vai ver que existem espécies estafilococcus que são capazes de determinar a coagulação, mas não sanguínea, tá? De se coagularem, de se aglutinarem em meio líquido, e a gente vai observar que existem outras espécies estafilococcus que as unidades celulares, elas ficam totalmente separadas, elas não conseguem se aglutinar, tá? Elas ficam totalmente liberadas de forma de unidades celulares totalmente desprezadas, totalmente despregadas, entre aspas, aí, uma das outras, tá? A bactéria, assim como eu falei pra você que ela vai secretar uma série de produtos aí, né, de metabólitos, alguns deles tem função enzimática, como a gente falou da catalase, uma dessas proteínas, essas enzimas que a bactéria libera, também é chamada de coagulase. O que seria a coagulase? É uma substância que ela libera que facilita, muitas vezes, a fixação bacteriana, a colonização bacteriana, tá? Essas bactérias, essas espécies estafilococcus que secretam essa coagulase, elas são classificadas como coagulase positivas, justamente pra produzir a coagulase. Enquanto a gente vai ver que existem outros estafilococcus que são considerados coagulase negativa, ou seja, que não tem capacidade de produzir coagulase, tá? Então, esse mecanismo, a questão da coagulase, é mais uma técnica in vitro, experimentalmente sendo observada, análise laboratorial, do que a ação dessa bactéria em vivo. Então, por meio do teste, um teste com relação à propriedade aglutinante do estafilococcus, você tem a separação desses dois grupos. Então, é muito comum vocês verem, em casos descrevendo atividade ou envolvimento de determinadas espécies de estafilococcus, eles serem denominados estafilococcus coagulase positiva, estafilococcus coagulase negativa, tá? Então, seria de forma que isso aí está envolvido fatores de virulência que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, dentro do grupo dos estafilococcus coagulase positiva, tá? Os chamados, né? O SCP aqui, o chamado estafilococcus coagulase positiva, é onde estão presentes as principais espécies patogênicas, tanto de interesse em saúde pública, como também interesse na questão de biossegurança do alimento, como também relacionada à importância clínica na medicina veterinária, tá? A principal espécie de estafilococcus, como também acho que é correlacionada a mais patogênica, está envolvido desde casos, por exemplo, de mastite, em bovinos, em caprinos, inclusive também em mulheres, tá? Como também envolvimento de um problema muito grave com relação a diferentes tipos de cultura, aqui ficou um erro de animação, aqui, esses frangos aqui, mas também tem importância na agricultura, são os estafilococcus aureus, tá? Essa é a principal espécie de estafilococcus, tá? Que a gente vai ver de importância na medicina veterinária, como também em saúde pública, tá? O estafilococcus aureus, ele está relacionado em diferentes tipos de lesões às mais variadas espécies de animais, seja mamíferos, como também em aves, tá? Já foi demonstrada também a presença de estafilococcus em alguns tratos de outras classes de animais, como anfíbios e também répteis, tá? Então, vê que você tem a prevalência, você tem também a distribuição, a manifestação de estafilococcus em diferentes tratos também com relação a isso, tá? Então, estafilococcus aureus, olha a variedade aqui de lesões que estão relacionadas. Mastite, né? Então, em bovinos, principalmente, está associado em caprinos também. Lesões supurativas em pele, então, significa o quê? Que você tem lesões de uma grande formação, uma inflamação bastante importante em pele de mais diferentes animais, como suíno também, tá? Problemas articulares ou artrites, piodemites, no qual você tem uma inflamação generalizada com a formação de lesão purulenta, né? Que você tem a formação de uma grande quantidade de exudato, até fistulação, dependendo. Está envolvida infecção urinária, né? Na medicina em alguns animais, espécies domésticas, principalmente equídeos também. Disco espondilite, então, está associado a alterações também em tratos, principalmente em membros, está associado com relação a isso. Disco espondilite também está associado à inflamação também, né? Dos discos relacionados à alimentação de vértebra. Lesões de pele, geralmente, em decorrência da presença do habitat natural desse gênero, principalmente estafilococcus aureus, sem as peles, principalmente, da pele, principalmente, de mamíferos, tá? Então, obviamente, se você tem aí relacionado uma lesão, você tem a microbiota, faz parte da microbiota natural. E aqui eu volto a falar, o papel importantíssimo que tem a imunidade também do animal. Então, se você tem a colonização normal da pele, apresentando estafilococcus, é imprescindível que seja mantido o equilíbrio entre essa população de estafilococcus e a resposta imune do indivíduo. Porque se você tiver um animal que tem uma imunossupressão, isso te dá, dá para a bactéria, maiores condições de multiplicação. E com isso, aumenta a população. E aí você tem um desequilíbrio, provavelmente, o resultado disso são lesões de pele. Tá? Isso pode estar acontecendo. Então, notem aqui a abrangência de espécies de animais domésticos que tem essa espécie de estafilococcus. Tudo bem? Dúvidas com relação a estafilococcus aureus? Bom, outra importante, não tão menos importante que o aureus, mas ele tem uma prevalência menor nos casos de interesse veterinário, é o estafilococcus intermédios. O estafilococcus intermédios está relacionado também em lesões de pele, supurativas, em abscessos em pele, problemas articulares também, de lesões de pele. Inclusive, era um importante agente causador da autite externa em cães. A maior parte dos trabalhos que tem aí de levantamento de microbiota, de agente causador, de inflamações em conduto auditivo, está relacionado ao estafilococcus intermédios. Principalmente na autite externa, o que causa, determinando, evoluindo para uma autite interna. Então, tendo uma importância muito maior aí clínica. Tem essa importância em cães com relação a isso, mas também já foi demonstrado em intermédios e inflamações também em pele, também infecções em pele de equídeos e também em aves. Principalmente problema articular. Em aves também já foi associado. Tudo bem? É outra importante espécie aí de estafilococcus também. Bom? Outra também importante espécie que tem é o estafilococcus scale, scalefiri ou scleifiri, também muitas vezes chamados aí. O estafilococcus expresso também está relacionado ao tite externa, mas é bem menos frequente, mas está descrito na literatura, como importante a gente, de importância na medicina veterinária, especialmente também tite em cães. Tá? Mas os dois principais são que eu já citei, o áureus e o intermédios. Tá? Em relação a isso. Oi? Bonitinho. Vocês vão entrando em contato assim, ficando uma vez mais, vão se familiarizando com o nome. Isso, vocês têm de... Pô, eu vou fazer até um concurso soletrando aqui. Agora fica bem mais fácil. Não tem problema não. Não, logicamente tem os nomes mais fáceis aí, outros mais difíceis. Tá? Tudo bem? Mas não se preocupe. Eu falo pra vocês, questões não vão ser realmente direcionadas direto que a resposta é um gênio, uma espécie bacteriana. Não. Tá? O que eu falei pra vocês, o que eu peço maior atenção, a gente vai começar agora a bacteriologia. Importância clínica, aplicação na medicina veterinária e principalmente diagnóstico. Tá? Pra citar qual que é a espécie causadora de Pio de Mítia que está relacionada à autite externa. Não, citar os dois lá, intermédio e... Não, não é assim não. Pra quê, né? Uma decoreba aí desnecessária. Tudo bem? E aí a gente vai ver que o estafilococos ele está envolvido em outras espécies. Como eu falei, tudo bem. Mamíferos, né? No caso aí o delfine, tá? Principalmente relacionado aí aos cetáceos. E o golfinho, ele é um dos principais agentes também relacionados à parte da microbiota natural da pele. Tá? Então já foi descrito aí em lesões supurativas de pele, apesar de não ser um grande problema, né? pra esses animais. Tá? Não vi esses aí. Geralmente estão associados aí a traumas, né? A lesões em pele que aí você tem aí uma infecção ao longo, né? Na forma... Depois desse trauma inicial. Nunca causadores, né? A questão de imunossupressão em golfinhos, vi-se em alguns relatos, são os animais que têm, geralmente compreendem, um dos sistemas imunes mais eficientes são o grupo dos cetáceos. O golfinho, a oca, né? Também está envolvido nisso. Tá? Então dificilmente lesão aí com relação a estímulo animal, apesar de não ser os animais domésticos, mas é, parte do animal tem atuação veterinária nisso. Tá bom? Não vão perder pra biólogo não esse campo não. Tem medo de veterinário atuando também. Tá? Em relação a isso. Outro importante, gênero, e aí a gente vai ver que existem subespécies dentro desse gênero que é o Staphylococcus icus. O Staphylococcus icus, ele entra num processo... Pode ser um problema que eu tenho aqui. Tô, né? Tá bom. O Staphylococcus icus, ele entra aí num diferencial que a gente vai ver que existem variantes, subespécies ou subvariantes aí dessa espécie Staphylococcus icus que além de ser coagulase positiva também são coagulase negativa. Tá? Seria uma forma de uma variação de adaptação de diferentes espécies de hospedeiro, no caso aí, que também vai ver que produzem, outros não produzem a enzima coagulase. Tá? O Staphylococcus icus tem sua importância na sua inocultura, principalmente causando problemas aí de pele. Tá? Tá em decorrência aí de lesões supurativas em pele, tem um grande problema clínico com relação a isso. Tá? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação às coagulases positivas? Então, sempre lembrando, as principais são essas duas primeiras que a gente falou, né? O Staphylococcus aureus e o intermédio. São os dois grandes representantes do Staphylococcus aureus, do Staphylococcus coagulase positivo. Tá bem? Dentre os coagulase negativa, falei pra vocês do Staphylococcus icus, que aí a gente vai ver que existem variantes desse Staphylococcus icus causadores de lesões supurativas também, tá? epidermite exudativa, essas lesões, em aves e bovinos, tá? Já foi descrito variante de Staphylococcus icus coagulase negativa também em suínos, só que são muito raros de acontecer. A maior parte do Staphylococcus envolvido na suínocultura é Staphylococcus coagulase positiva, tá? Coagulase negativa, a maior parte descrito em aves, tá? Bovinos também já foi relatado, mas principalmente os variantes que infectam aves é que tem aí maior, são classificados como coagulase negativa. Tá bom? Certo? Além de Staphylococcus icus, outra importante espécie também de Staphylococcus coagulase negativa, acredito ser o principal aí desse grupo dos negativos, isso é o Staphylococcus epidemides, tá? Que é um importante causador da mastite em bovinos. Então, quando você tem, principalmente pelo aumento aí, pelo avanço aí da pecuária leiteira, principalmente na região aqui, né, aqui de areia, em decorrência aí da bacia leiteira aí do brejo paraibano, entre cidades como Guarabira, uma situação que tem, tá tendo uma expansão muito grande, logicamente que isso acaba, né, favorecendo a questão do médico veterinário na entrada no mercado de trabalho. E acredito que isso tem a ver, cada vez mais, por exigência, inclusive do próprio mercado consumidor, de haver também uma forma, né, de controle, controle de qualidade do leite, né, que está sendo fornecido. Então, dentro desse controle de qualidade, logicamente é feita uma análise da questão, né, dos animais que têm ou não têm quadros de mastite, tanto clínica como também subclínica, tá? A gente vai ver isso nas enfermidades infecciosas. Então, uma dessas, você é citado o quê? Uma forma de uma bateria de possíveis agentes causadores de mastite. tá? Então, além de estafilococcus aureus, além dos estafilococcus intermédios, o epidemídeis também está associado à questão da mastite, tanto em bovino como também em caprino. Tá? A gente tem aqui no centro o laboratório de produtos de origem animal, né, que tem na coordenação o professor Celso, né, que parte do departamento de zootecnia, justamente que a borda faz esse controle de qualidade, né? Então, você tem lá tanto a parte de mastite relacionada ao estafilococcus especialmente coagulase positiva, tá? Mas também é feita uma análise com relação a estafilococcus negativo, principalmente os estafilococcus epidemides. Tá? Então, já é um foco mais direcionado para você ter ou não ter a presença daquele agente causador de mastite. Tá? Então, esse seria o principal representante dentro, né, com relação ao quadro de mastite aí dos coagulase negativo. Tá? Tem uma importância também em aves, então, o estafilococcus galinarum causa lesões específicas aí, principalmente em aves. Tá? Então, a gente vai ver que aí já são já espécies específicas. Tá? Então, já mais uma espécie dependente. o estafilococcus galinarum o próprio nome já facilita, né, a gente interpretar dessa forma, justamente lesões expurativas em pele de frangos. Tá? Mas não somente frangos, né, as galinhas aí, justamente também, tem perus, fazões e codonas também. Tá? Já foi associado, mas principalmente pouco frangos por ser a maior, né, espécie aí com relação à produção na avicultura. Tá? Mas também perus, fazões, você tem a questão também da codona e galinhas também poedeiras, logicamente, entram nessa situação, né, como populações de risco para infecção do estafilococcus galinarum. Tá bem? Só para também já conferir justamente o que vocês estão vendo aí, maior adaptação à espécie de animais, né, de forma mais específica, a gente também tem o estafilococcus equorum, que está relacionado a lesões de trato principalmente genital em equídeos. Tá? Então o próprio nome já fala, equorum, né, é muito adaptado aos animais equídeos, isso inclui equinos, asininos e moares, tá? Então, logicamente, os equinos, por ter maior abrangência, também estão associados aí, tá? Estafilococcus equorum, aí nos equídeos, tá? Principalmente lesão em trato genital. Alguns deles, como a gente está afilococcus, a gente vai ver dos streptococcus, tem relação com infertilidade em éguas também, tá? Já foi identificado. Não fazem parte de microbiota natural do trato genital, mas estão associados a infecções ascendentes, tá? Aí, principalmente para o reprodutor feminino, principalmente em éguas, tá bom? E por último aí, o estafilococcus felis, está associado em quadros, já foi descrito casos de otite externa em gatos, mas também são os dados na literatura que são casos bastante raros. Dificilmente entra na casuística aqui para a gente, né? E como possíveis causadores aí de otite externa, tá? Gatos são muito mais predispostos a infecções, por exemplo, por fungos, principalmente leveduras. Tá? Como a gente falou na aula passada, a questão de malassésia, né? A gente falou a questão dos fungos de interesse veterinário. A bacteriose dificilmente causa leotite externa ainda em gatos. Tá? Tudo bem? Além do gato, a gente falou que tem um esporotrix também, que a gente viu lá passada. Dúvidas com relação às principais espécies de estafilococcus? Oi? Oi? O epidemides, né? E aí, pela importância na agricultura, o galinário. São as duas aí. Epidemides podia destacar, mas eu destaquei o estafilococcus aureus das coagulase positiva. Tudo bem? Então, nota que você tem uma ampla distribuição de diferentes espécies de animais do estafilococcus. A gente pode observar pela descrição e envolvimento de lesões que se tem, há um certo padrão, né? Uma maior prevalência em lesões em pele. E é justamente isso que está relacionado em decorrência do hábito do estafilococcus, né? Está associado em pele e mucosa do hospedeiro. Então, é naturalmente encontrado em pele e nas mucosas do hospedeiro. Então, você pega, coloquei um grande exemplo, com as adores de mastite. Por quê? Porque em uber e tetos, né? Com o mantel estafilococcus aí. E um dos grandes problemas das lesões que o estafilococcus causa, principalmente envolvendo os quadros de mastite, está justamente na contaminação do ser humano para o animal. Então, há programas aí de controle, no caso de mastite clínica, subclínica, e tem uma importância muito grande na higienização do ordenhador, na higiene pessoal do ordenhador. Então, lavar mãos, passar a questão de lavar, enxugar, enxugar com papel toalha e por aí em diante, justamente para não passar a questão de estafilococcus que estão na mão de todos os seres humanos aí, para os tetos ali, no caso, na ordenha manual. Então, tem essa grande preocupação com relação a isso também. E outro ponto que também já foi isolado, mas não é o habitat natural, justamente pela dificuldade, com a recessão dos alimentos, também já foi encontrado em água. Mas aqui, justamente na pele, mucosa, é o habitat natural, é onde você vai encontrar sempre estafilococcus. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte inicial, as espécies, o hábito, a importância clínica que a gente falou? Não? Então a gente vai começar a falar agora a parte de identificação, a parte de diagnóstico. Está bem? Bom, conforme eu falei para vocês, o envolvimento do estafilococcus está amplamente difundido. Tanto infecções com importância clínica, como relacionada à qualidade final com o produto dos animais. Muitas vezes, você tem um tema, principalmente, é o foco de uma pesquisa. Então a gente vai ver que os métodos de identificação, que no caso eu foquei mais para essa aula, estão envolvidos relacionados a partir de uma amostra clínica. Você quer saber se tem ou não tem envolvimento do estafilococcus e qual é a espécie de estafilococcus. Então o objetivo que eu estou citando não só para essa aula do estafilococcus como de strept e as outras das bactérias de importância, os genes bacterianos de importância veterinária, a gente justamente vai descrever uma metodologia diagnóstica capaz de a gente conseguir chegar na própria espécie, quando logicamente essa tem uma importância clínica. então a gente vai realmente observar, estabelecer uma metodologia que isso também é altamente variável. É a mesma coisa que todo mundo sabe, pelo menos, quem se arrisca na cozinha sabe fazer um bolo, só que cada um muitas vezes tem uma variedade muito grande de receita. E se a gente for pegar com relação principalmente meio de cultura, existem mais de 15 mil tipos de meio de cultura. Qual que vai ser o melhor para ser aplicado em uma determinada função, uma finalidade específica? Isso vai de acordo de cada laboratorista, de cada microbiologista. Então a gente cita para vocês o principal, ou os principais que são descritos tanto na literatura e também quais são realmente aplicados nas clínicas, que são aplicados nos laboratórios microbiológicos também. Então partindo de uma amostra clínica, o objetivo é você fazer o diagnóstico, você chegar tanto no gênero como também na espécie de estafilococcus que está envolvido naquela lesão, naquela suspeita clínica, que também vai te notear para você chegar e definir qual é a sua metodologia diagnóstica. Então eu vou listar para vocês com relação principalmente ao crescimento e a morfologia de cultura justamente nos meios de cultura mais utilizados, com relação a isso. Logicamente vocês viram na microbiologia geral que uma bactéria varia de crescimento ótimo ou não com relação ao tamanho da colônia ou não, coloração característica da colônia, se você mudar um meio de cultura para o outro. Então você tem aí águas seletivas, outros não seletivos, tem águas que determinam muitas vezes uma pigmentação de uma colônia, outros não. Mudam conforme, inclusive, uma bactéria, se colocado em um águas, por exemplo, XLD, uma grana negativa, vai se ter uma característica de colônia mais enegrecida, enquanto o outro, no maconque, por exemplo, vai ter uma característica mais rosa, mas é a mesma bactéria. O que muda é o fornecimento de nutrientes que está presente no meio de cultura. É a mesma coisa aqui. Então como para crescimento de morfologia de cultura, as temperaturas, características físicas aqui ideais, como também características químicas, são essas daqui. O Staphylococcus Streptococcus não chega a ser uma Escherichia coli. A gente fala, não é uma Brastempia, assim, mas tem. A Escherichia coli é o que tem a taxa, o período de geração mais curto possível. Então quanto minutos você tem milhões de bactérias sendo produzidas. O Staphylococcus estaria no meio termo, mas também é uma bactéria de crescimento rápido, onde ela é uma bactéria pouco exigente nutricionalmente. Então vocês lembraram na micro geral aquela questão da curva de crescimento, lembram? Ela tem uma fase lag pequena, e uma fase log que é exponencial de crescimento para a formação de colônia, também consideravelmente rápida e curta. Então dessa forma, você tem a formação de colônias num curto espaço de tempo. Então geralmente entre 18 a 24 horas, você já tem, só lógico, mantido sob uma condição ótima de crescimento, você já tem a formação de colônias. Então isso numa rotina laboratorial já é, já tem um, um custo-benefício que acaba compensando implicar um isolamento bacteriano desse gênero aqui. Por quê? Porque o resultado geralmente você tem em um dia. Tá certo? Então em 18 e 24 horas, se for mantido em condições, em temperaturas adequadas, a faixa de crescimento, apesar de ser estreito, que está relacionada à temperatura do organismo do animal. Então geralmente a temperatura a gente mantém para estar filococos, mesmo em pele, é de 37 graus. Então é uma temperatura ótima de crescimento. Então se você teve o crescimento em dois dias, você pegou a placa, o tivo semeou a bactéria, semeou aquele que mostra clínica, mantidos num ága, num meio de cultura, e é que atende as exigências nutricionais desse gênero bacteriano, como também temperatura ótima de crescimento, se não crescer em dois dias a amostra é negativa, você não tem crescimento mesmo da bactéria. Tá? Em relação a isso. O que acaba otimizando ainda mais o crescimento são meios de cultura crescidos aí também de cloreto de sódio, geralmente compondo aí 10% de saturação nos meios de cultura, que a maior parte dos meios de cultura empregam essa saturação aqui de cloreto de sódio também. Tá? O principal, que é o que mais se usa no mundo, tá? Não específico para estafilococos, mas justamente para bactérias, que é um meio altamente nutritivo, que atende a maior parte das exigências nutricionais de grande parte dos genes bacterianos, até que tem sua aplicação aqui, é o agar-sangue. Tá? Qual que é a vantagem de utilizar o agar-sangue? Primeiro, é um meio não seletivo. Tanto bactéria é grã positiva, o grã negativa cresce. Né? O agar-sangue, ele tem a função, por que que tem, né? Tem o nome, vocês viram isso na micro geral? Por que que chama agar-sangue? Que ele tem uma base de uma agarose, mas acrescido do quê? Do sangue. Que pode ser sangue de ovino, sangue de galinha, sangue de humano, por aí em diante. Tá? Geralmente, o agar-sangue utilizado na rotina da microbiologia veterinária é um agar-sangue e ovino na concentração em torno de 5%. Tá? Então, o que que te dá de informações quando você tem o crescimento de colônia de estafilococos num agar-sangue aqui? Primeiro, pra que que você vai fazer o isolamento, o crescimento de uma amostra clínica que você vai semear num meio de cultura? Qual que é a finalidade do meio de cultura? Vocês viram na micro geral isso. Pra que que você usa, você isola? Porque você não pode pegar aqueles fregaços, muitas vezes um suave lá de um exudato, de um pulso, uma lesão purulenta, supurativa ali de pele, colocar na lâmina, fazer coloração de grã e aí você faz, observa no microscópio. Vamos filosofar um pouco. Nem filosofar, fala tec-tec. O que que foi? Desculpa, Ericka. Isso. Por que que é importante você ter cultura pura ali? Você não pode ter contaminante ambiental? Você não pode ter, inclusive, envolvimento de bactérias que podem nem estar relacionadas àquele problema, àquela doença? Sim. Geralmente, o que que a gente faz? Qual a metodologia que a gente faz de semeadura? Principalmente a amostra clínica, desgotamento. Por que que você faz desgotamento? Tudo tem um propósito, gente. Tudo está escrito. Exatamente. Você vai, é justamente o que o termo dá, você vai esgotar aquela amostra semeada. Ao ponto que a bactéria que está em maior quantidade, maior prevalência, dominante naquele sítio, você tem o que? Ela vai durar até o final. Então, geralmente, é no final aqui, que você vai ter colônias isoladas. E é justamente aqui que a gente fala que a gente conseguiu, no caso, isolar o possível agente infectante, possível agente infeccioso. Está certo? Então, além de você conseguir purificar aquela amostra e poder te direcionar de uma forma de diagnóstico mais preciso, que é o que você precisa, se ninguém vai soltar um laudo, por exemplo, de uma gama muito grande de bactérias, que isso vai direcionar tratamento. qual que é a informação que te dá o agar-sangue aqui? Que tipo de leitura que você faz no meio de cultura? Você vai ver as características visuais daquela colônia. Então, no caso do Tafilococcus, você tem colônias brancas, pálidas, obviamente, e geralmente grandes, relativamente grandes, em torno de 1 a 3 milímetros de diâmetro. Isso tem uma informação muito importante que a gente vai falar, tentar correlacionar com outro gênero que o Streptococcus, e aí você ter que a colônia não vai ser branca dessa forma, ela vai ser bem pontiaguda e quase transparente, bastante pontilhada. Então, são informações que você vai colhendo à medida que você vai estabelecendo o diagnóstico. Certo? Tudo bem, gente? Em relação a isso? Qual outra informação que vocês estão observando aqui nessa foto que te dá? lembra, a composição é sangue. Sangue você tem o quê? Os mais variados tipos celulares, principalmente o que dá a cor é o quê? Hemácias, eritrócitos, que dentro tem o quê? Hemoglobina. Vocês estão vendo aqui, observando no local onde tem crescimento de colônia, ocorreu uma despigmentação do agra? Um clareou aí o agra? Significa o quê? que houve o quê nisso daí? Hã? Pode falar. Houve o quê? Exatamente, houve o quê? Destruição de hemácia. Destruindo hemácia, destruindo, descoloriu por quê? Qual que é o pigmento? Hemoglobina. Então, houve quebra de hemoglobina em decorrência da quebra de hemácia. Como que chama esse termo de quebra, destruição de hemácia? Hemólise. Então, uma das justificativas do porquê se usar o agra sangue é que o gradiente de hemólise visto no crescimento de estafilococcus se dá uma informação muito precisa, principalmente com relação à espécie também de estafilococcus. Então, note que a gente nem partiu ainda para a bacterioscopia, a gente já tem informação da característica da colônia e o grau de hemólise que determina aqui. Está certo? E aí, de forma mais específica, o grau de hemólise ele é classificado em sendo total, parcial ou não visível ou não detectável. Toda bactéria que se tiver essa característica, essa condição de determinar a hemólise, a gente tem como classificar essa hemólise. Principalmente o gênero estafilococcus e estreptococcus. A gente vai formar dessa forma. O grau de hemólise total do gênero de estafilococcus a gente chama de hemólise do tipo alfa. Primeiro, voltando um pouco, só para a gente basear um pouco mais em forma mais terária dessa forma, uma forma mais literalmente falando. Por que a bactéria causa hemólise? Da mesma forma do porquê que ela sobrevive a presença do oxigênio, do que forma que ela consegue aglutinar, ela vai produzir uma proteína capaz de destruir hemácias. Essa proteína é chamada de hemolisinas. É importante vocês anotarem isso. Daí, justamente com base nesse tipo de hemolisina que a bactéria produz, é que determina o grau de hemólise. Então, a gente vai ver que isso vai diferenciar entre estafilococcus e os estreptococcus também. O grau de hemólise, quando você tem a hemólise total nos estafilococcus, isso significa o quê? Que aquela espécie que determinou o grau de hemólise total é determinada por uma proteína chamada de alfa-hemolisina. Então, estáfilococcus, hemólise total determinada por qual proteína que esse estafilococcus secreto? A alfa-hemolisina. Tanto é que a gente fala que quando é total, a gente chama de hemólise do tipo alfa em decorrência da produção dessa proteína. Se for uma hemólise parcial significa o quê? Que aquela espécie de estafilococcus produz uma hemólise do tipo beta. Então, a beta-hemólise tipo beta é a mesma coisa de falar que uma hemólise parcial dos estafilococcus. Tudo bem? Agora, há espécies só que não de característica patogênica, mas só para um pouco que está na literatura, que são estafilococcus que já vão produzir uma hemólise, uma hemólisina do tipo gama. Só que aí tem um potencial de determinar a hemólise praticamente nulo ou muito branco, ao ponto de nem ser detectável no ágar. Então, ao redor, no ágar, são que se pegar uma amostra de estafilococcus e onde não tiver hemólise, significa que é uma espécie secreta que produz gama-hemólisina. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar, gente? É muita informação por metro quadrado. Não? Não é? Por segundo. Tudo bem? Vocês já tinham visto daqui a partir de hemólise na micro geral? Não? Vamos lá. Tá? Então, o que seria? Por isso que eu coloquei essa coloria aqui, alfa, por que é verde? Porque ela dá uma... Confere, além da despigmentação do ágar, um enegrecimento, uma característica até mais esverdeada para o ágar, em decorrência desse alto teor do grau de hemólise. Seria uma hemólise conforme ali, total. Então, o dano causado, a liberação, a quebra da hemoglobina com relação à decorrência da hemólise, ela acaba determinando uma despigmentação maior do ágar. Tá? Uma característica mais esverdeada. Enquanto a beta, em torno dessa colônia, ela fica mais esbranquiçada. Justamente porque ocorreu uma hemólise parcialmente, sem destruição praticamente toda com relação da hemoglobina. Tá bem? Diga, Marina. A beta, é isso que eu falei por último. Tá? Me dá licença. Oi, Ricardo. E aí, chegou o material para você lá, aquele... aqueles kits, sei lá, aí está no gelo seco. Ah, tá, Ô, cara, valeu. E o da quer falar contigo também, depois eu não sei. Tá? Beleza. Me dá aula, a ver aqui. Valeu, gente. Obrigado, Ricardo. Bom, dúvidas com relação à hemólise? Todo mundo entendeu, gente? Tem alguma dúvida com relação a isso? A gente vai falar disso ainda em strepto, tá? Bom, aqui é outra parte, só que no caso da microbiologia clínica, quando a gente fala, principalmente envolvendo as espécies de animais domésticos, aqui já tem uma grampa, uma limitação no emprego. Por quê? No emprego dessas técnicas bioquímicas aqui. todo o gênero que a gente vai falar, a gente vai ver que existem métodos desde a cultura bacteriana, a parte de bacterioscopia e os chamados testes bioquímicos. Só que quando a gente aborda estafilococos e também, principalmente, streptococos, a necessidade de utilização de testes bioquímicos é muito reduzida. somente se a gente quiser chegar justamente numa espécie altamente específica relacionada ao gênero estafilococos. Mas, dentre dos estafilococos, as espécies que a gente já passou para vocês, as coagulases positivas e negativas, muito limita, muito, digamos assim, noteia a metodologia e o diagnóstico que vai aplicar, já que você sabe, muitas vezes, da amostra clínica, da onde veio aquela amostra clínica? Ah, veio, geralmente, uma amostra de leite de um bovino. Isso já te limita, isso já te noteia, já facilita para você empregar uma metodologia de diagnóstico que você vai abordar qualquer suspeita clínica da doença, pode ter uma mastite. Então, isso já te limita, vamos ver qual espécie é estafilococos ou estreptococos, deu estafilococos, quais são os principais gêneros relacionados àquele quadro de mastite. Então, muitas das vezes, somente o fato de você pegar informações da colônia, das colônias, aqui em meio de cultura, mais a lâmina ainda, de você observar que realmente estafilococos, se você empregar uma prova de catalase, que no caso são positivos, isso já te facilita. Esqueci, acabando de falar, a questão da importância com relação à colônia, por exemplo, estafilococos áureus, até porque tem esse nome, áureus vem de dourado, de ouro, justamente porque as colônias estafilococos áureus, elas têm uma pigmentação mais para o amarelo, então isso já te noteia também, já facilita bastante você chegar que é a espécie estafilococos áureus. Associado a informações de qual é a espécie imiclínica, qual é a amostra clínica que chegou que você vai isolar, qual é a suspeita clínica de qual animal foi coletada essa amostra, isso praticamente já faz você fechar o diagnóstico que é estafilococos áureus. Muitas vezes está empregado ou não em lesões de pele, por exemplo. Tá bom? Com relação a isso. Então, a utilização de métodos bioquímicos com relação ao gênero estafilococos ele é muito pouco empregado. Tá? Muito pouco empregado mesmo. Tá certo? Com relação a isso. Há meios de cultura inclusive, igual por exemplo que é utilizado no laboratório de produtos de origem animal, que lá vocês investigam muito a questão do estafilococos coagulados e positivos, mas principalmente se quer saber se estafilococos áureus está implicado ou não, muitas vezes num caso. Existem meios de cultura específicos para estafilococos áureus, que acaba selecionando essa espécie bacteriana impedindo outras de crescerem. Por exemplo, o agarmanitol é uma das situações que pode ser utilizado. A concentração de cloreto de sódio é tão grande que acaba limitando outras espécies inclusive do próprio gênero a crescerem. Isso dá maiores condições de estafilococos áureus que tem maior resistência à saturação de cloreto de sódio consegue daí sim crescer. Então isso acaba selecionando. O que é importante, gente? Sei que está tendo muita informação. O que eu quero, vocês? Qual seria o objetivo que eu passar essa metodologia diagnóstica para vocês? Só para que vocês escrevem ter uma ideia ou um conhecimento de quais são os meios de cultura mais utilizados. Só isso. Não quero que você vá descrever e procurar saber como eu falei do agarmanitol ou em que tipo de situação que você usa ou não. isso vai com base na rotina clínica. Bom, então só para você situar vocês aí em quais são os principais meios de cultura utilizados e quais são os principais métodos empregados. Tá bom? A parte prática mesmo, vocês vão ver e seguir nessa nobre área da medicina veterinária. Bom, forcei agora. Vamos lá. Outro ponto importante, tá gente? Aqui seria o segundo maior foco ou dependendo da espécie o principal foco das aulas. Por que que muitas vezes se a gente for olhar lá o plano de curso da disciplina a gente não consegue abordar todas as bactérias todos os gêneros espécies bacterianas de importância veterinária. Como também a gente não conseguiu abordar as principais famílias ou todas as espécies de vírus como também espécies de fungos. A gente aborda logicamente aquela que tem maior aplicação na medicina veterinária aquela que tem uma importância até mais clínica do que outras espécies. A importância clínica está ligada muitas vezes à capacidade de um gênero bacteriano de uma espécie bacteriana em determinar a doença. Então, a capacidade dela de determinar a doença justamente está nessa questão da presença ou ausência de chamados fatores de virulência. O professor está falando de virulência mudando para a bactéria que tem a ver com só vírus? Não. Virulência é justamente a capacidade de determinar a maior severidade a um processo de doença. Então, o fator de virulência a gente usa para qualquer micro-organismo. O que seria um mecanismo de virulência? Uma forma da bactéria expressar ou não produzir alguma determinada substância exotê algum componente estrutural que facilite colonização, que facilite determinar causar um dano tecidual também. E a gente vai ver que fatores de virulência é um ponto importante para entender o papel desses agentes infecciosos nas doenças que a gente vai ver lá no sexto período no caso das enfermidades infecciosas. Como também vocês vão ver no semestre que vem junto com a professora Valer, que é a questão da parasitologia veterinária. Vocês vão entender por que alguns parasitas estão relacionados a principais enfermidades parasitárias também dos animais domésticos. Começa por aqui, a característica estrutural. Então, a própria cápsula dos estafilococos, envolvidos por as flancas especificamente agora do áureus, ela já é considerada um fator de virulência. Por quê? Porque ela tem uma função de dificultar a ação fagocitária. Então, muito, dependendo se você tem uma ampla colonização do estafilococos aureus, quando você tem um amplo crescimento, duplicação, eles vão produzir uma quantidade muito grande, todo mundo lembra o que é cápsula, gente? Não? Tudo que é cápsula, vocês têm o quê? A secreção de uma característica, de um líquido mais mucoso, que permanece, que fica na parede celular bacteriana, o que acaba justamente aí impedindo, facilitando até a colonização. Então, a cápsula está associada à produção de grande quantidade de substâncias que ficam aderidas e, geralmente, a cápsula tem características mais sólidas, outras bactérias secretam um tipo de cápsula mais mucosa. A cápsula mais mucosa é chamada de glicocálise, vamos ver se vocês já ouviram falar. No caso de cápsula, seria a forma mais espessa. Então, a própria camada de substâncias que circunda essa parede celular, ela impede a ação fagocitária. Muitas vezes, dificulta ou até impede, melhor dizendo. Então, a própria estrutura bacteriana já pode ser considerada uma estrutura de virulência. Tá bom? Outra característica é que, na parede celular dessa bactéria, vai ter uma proteína dentro daquela rede peptidil glicano e tudo mais, uma proteína estrutural, chamada de proteína A. E isso, para o organismo, é um fator tóxico. A proteína A do estafilococcus, principalmente o estafilococcus aureus, acaba, muitas vezes, determinando lesões na parede celular, na membrana celular ali dos pedeiros. E outros pontos, essa proteína A, ela acaba determinando a ligação a determinados anticorpos. E só juntando as duas disciplinas, aí, questão da imunologia, ligação na região FC do anticorpo. O que que isso acaba dificultando, juntando imuno com microbiologia? Por exemplo, uma capacidade, a possibilidade de opcionização disso daqui. Certo? Uma dificuldade também, uma ação antifagocitária. Tá? A secreção de coagulase é outro fator de virulência, onde você vai determinar, né, a produção dessa coagulase, acaba determinando a ativação do fibrinogênio, podendo determinar a coagulação intravascular, por exemplo, determinando o choque séptico bacteriano, muitas vezes, determinantes aí, animais imunossuprimidos, pode estar relacionado, tá? São só exemplos aí, citando pra vocês. E as próprias hemolisinas, que eu falei pra vocês, causadores de hemólise, do tipo alfa, beta, e principalmente do tipo alfa, tá? Causando destruição aí, não só de hemácias, mas tendo um potencial tóxico também pra mastócito, tá? Causando destruição, inclusive, de plaquetas. Tá? A beta, ela já tem uma maior produção, mas também causa hemólise, tá? Onde você vai ter a esfingomielina de membrana, né, uma malformação aí, que muitas vezes impede também a ação fagocitária também. Tá? De fatores aí. Gamma e delta nem são importantes. Tá bom? Além de vários tipos de enzimas capazes de degradar proteína e também lipídios. Onde você tem proteína e lipídio no animal? Tudo que é membrana plasmática. Tá? Então, o dano tecido alcoestafilococos faz, determinando, inclusive, muitas vezes, lesões purulentas, supurativas, né, atraindo, determinando a inflamação no órgão, são relacionadas à liberação desses fatores de virulência. Seja eles a característica estrutural da bactéria, como também restos do metabolismo bacteriano. o dano tecido o dano tecido e aí,